Deputado bancário da CNRT, Arão Noé Amaral, recomenda para o Presidente da República, Francisco Gutiérrez Luolo, a identificar o nome da ONU em Fonho de assumir a pasta do Procurador-Geral da República, também José da Costa Siménez, e o mandato termina na ONU em Lourdes Lima, fulano abril. Deputado da Comissão A, não trata o assunto constitucional na justiça, sublina, lá é uma dala, ato prolonga tango mandato Procurador-Geral atual, tamba Procurador-Refere assumir a pasta refere batinam walo com mandato da Lourdes Lima. Para o trabalho físico, fazer um vaco, para o trabalho Procurador, o mandato continua a função sem nomeação oficial, da Lourdes Lima, que é o sujeiro, o presidente, tem que tomar iniciativa na alunomiação para o Procurador-Fonho, ato não é, vaga a CNRT, vaga o relamento, tem que preencionar para o Procurador-Fonho, para dar lá o Nernar, ter o mandato constitucional e o mandato ter o estatuto na lei CNRT, vigora. Também não é, vaga o sujeiro e o sujeiro, para o trabalho físico, ser mandato na outra hora, tem que ir a nomeação para o Procurador-Fonho e o curto prazo. O primeiro passo vai estender, na cada mandato de Dagoa, o mandato vai a segunda vez, e o último mandato, também o trabalho está estendendo. Tem que ir a nomeação para o Procurador-Fonho. Liga o assunto, né, se é mentente, confirma o presidente da Comissão A, deputado Joaquim dos Santos, mas é a sexta, né, deputado refere lá e a Parlamento Nacional. Antes, né, atual Procurador-Geral da República, José da Costa Siménez, compromete, ato apresenta relatório do serviço para o Parlamento Nacional, antes Procurador-Fonho assume cargo, né. José da Costa Siménez no mea bambandato da Hulu, ia Fulang Abril, tinan rihurrua sanurresin tolu, no tinan rihurrua sanurresin hitu nomeatamba mandato da Ruaknyanto, Fulang Abril, tinan rihurrua ronresin hitu, né. Fatima Pereira, Eliugayu, Zemen. Amém.